Tchude começa a final, bola já rolada ali pro Venturini, o Venturini tentou acender, a bola foi meio torta Aí o goleirão, o Bittar tá com ela, trabalha no Sarra, aí Sarra no Gustavo, de primeira no Meirelles Meirelles domina, aí em cima lá a marcação, perdeu, chega bem demais o Bittar Tava em cima ali o Renan, juizão não deu falta não, foi bem demais, o Bittar tava ligado na jogada O jogo já começou aqui a milhão, meu, o tênis do Venturini é muito bonito, cara, é sério É meio branco com dourado, absurdo É, deve ser um 600 com uma dessa, o papo é de presente, se ele quiser me dar um dia, jogar essa fora, me quiser me dar, eu não sei Bonito demais Cara, o jogo, o jogo, o jogo, eu vou falar pra você, irmão, pode cortar e postar que vai me liberalizar A final simplesmente começou sem a vida É mentira, é mentira, é mentira Eu juro, eu juro por Deus, a final, a final